Seja bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar de Charles Maurras, Vida e Obra de Charles Maurras. Portanto, vai aqui ser apresentado a biografia de Charles Maurras, a sua bibliografia, as obras que vamos ver no fim e alguns livros aqui também sobre Charles Maurras que nos vão ajudar um pouco também a compreender melhor o pensamento deste autor. Portanto, este vídeo faz parte do vídeo das biografias e vamos analisar a vida, a obra, o percurso deste grande autor, personagem de literatura francesa, que foi um homem que viveu basicamente na primeira parte do século XX, final do século XIX e princípio do século XX, é um homem que ocupa um lugar especial na história das ideias. Portanto, foi jornalista, foi escritor, polemista, poeta, autor de uma escola de pensamento. Portanto, na história das ideias, ou quem estuda dentro da ciência política a história das ideias, portanto, deve passar por este autor incontornável. Aliás, há quem diga que houve dois grandes pensadores no século XX em França, portanto estou a falar da França, os dois maiores pensadores foram Charles Maurras na primeira parte do século XX e Sartre na segunda parte do século XX. Isto é dito por alguns críticos e analistas em França, portanto, a primeira parte de Charles Maurras e na segunda parte do século XX, Jean-Paul Sartre, que foram as duas figuras que mais marcaram o pensamento filosófico, político, francês, não é? Não do mundo, mas em termos do pensamento francês. E Maurras, de facto, é o criador de uma escola de pensamento e também um criador de um método. Vamos ver qual é o método de Charles Maurras. Vamos começar primeiro, antes de irmos à biografia, portanto, à vida do autor. Vamos ver alguns livros importantes escritos por analistas e comentadores de Maurras, portanto, alguns autores franceses importantes que escreveram livros sobre Maurras e que foram livros importantes escritos quase todos na segunda parte do século XX. Portanto, temos um dos primeiros livros, Maurras e o seu tempo, de Jean McSierney, que escreve este Maurras e São Tom, que é um livro que também marcou muito, que foi um livro importante sobre a obra de Charles Maurras. Depois temos o livro de Jacques Pogam, Pogam, Jacques Pogam, escreve L'or, L'age d'or du Maurrasisme, A Idade de Ouro do Maurrasismo, com o prefácio de Michel de Gégère. Portanto, este L'age d'or du Maurrasisme, de Jacques Pogam, também foi um livro que marcou muito. Quem quiser, portanto, tirar apontamentos pode, não é? Foi um livro que marcou muito também quando se estuda a obra de Charles Maurras. Depois temos o Dicionário do Conservatismo, que já falei já num vídeo passado sobre, penso que foi um vídeo sobre o conservadorismo, Le Dictionnaire du Conservatisme, com uma vasta biografia de Charles Maurras, Le Dictionnaire du Conservatisme, de Frédéric Rouvillois, autor, também professor, um professor bem conhecido em França, que também é convidado em muitas palestras e também programas de televisão, e também no Youtube tem muita coisa, portanto, Frédéric Rouvillois, que também foi um co-autor do Dicionário do Conservadorismo, Le Dictionnaire du Conservatisme. Depois temos um livro bem conhecido, também que fez correr muita tinta em França, um livro de Gérard Leclerc. Gérard Leclerc escreve Un Outre Maurrasse, Un Outre Maurrasse, que foi um livro com uma perspectiva mais da primeira parte da vida de Charles Maurrasse. Vamos ver que há duas partes da vida do autor, digamos assim, podemos dividir a vida de Charles Maurrasse em dois períodos, digamos assim. O primeiro período, que é o período quando ele é jovem adolescente e depois quando começa a dar os seus primeiros passos, que vai sensivelmente aí até o apogeu do jornal L'Action Française, em 1916, que vamos ver isso tudo, que é o primeiro período, que é o período precisamente de que nos fala Gérard Leclerc, Un Outre Maurrasse. Depois temos o segundo período, que é um período mais conservador, que vai até a sua morte, em 1952. Nós vamos ver isso tudo com mais calma. Temos depois alguns autores bem conhecidos em França, que prefaciaram bastante obras escritas pelo próprio Maurrasse, Anatole France e André Malraux, que fizeram alguns prefacios e que comentaram bastante a obra de Charles Maurrasse. Temos também Alain de Benoît, bem conhecido, da nova direita, não é? Quem diga que ele foi o fundador da nova direita, Alain de Benoît, da revista Elemão, a revista Elemento. E Alain de Benoît escreve a biografia do Maurrasse, uma vasta obra também com muitas páginas, assim, grande, uma coisa grande, com quase mil e tal páginas, e que escreve uma biografia de Maurrasse, Charles Maurrasse. Portanto, assim, visto os livros mais importantes, e depois no fim, então, iremos ver mesmo as obras de Charles Maurrasse. Agora vimos livros sobre Charles Maurrasse, não é? Escrito por outros autores. E no fim, iremos ver, então, a bibliografia própria de Charles Maurrasse, que escreveu muita coisa, nós vamos ver que escreveu muita coisa, mas tem para aí quatro ou cinco trabalhos que são os mais importantes, que nós agora, que vamos estudar a vida e a obra e o pensamento do autor. Que foi, como eu digo, um pensamento, um autor muito importante, que teve um pensamento político bastante complexo, e que é o fundador do nacionalismo integral. Vamos ver o que é que é isso tudo. Então, podemos dizer, antes de irmos ver a vida do autor, que há três grandes influências que Charles Maurrasse deixou para toda a posteridade. A primeira influência foi uma influência jornalística e escrituralista. Escrituralística. Meus amigos, a chamada revista de imprensa, que nós temos em Portugal, por exemplo, os canais de informação de telejornais, não é? De informação, fazem muito isso. Costuma ser sempre aí por volta de meia-noite. Temos a revista de imprensa. E há quem diga que Charles Maurrasse foi um inventor da revista de imprensa em França. Atenção, estou a falar da França. Portanto, Charles Maurrasse foi quem começou com esta atividade que não existia antes em França. E, portanto, uma das grandes influências foi a influência, como eu disse, jornalística e escriturística entre o período de 1890 a 1899, principalmente na Acción Française, no início da Acción Française, que começa em 1899, que era um jornal mensal que depois se vai tornar um cotidiano. Portanto, foi um mestre de muitas gerações. Portanto, a partir deste percurso, digamos assim, jornalístico e escriturístico, Maurrasse começa, portanto, a influenciar uma vasta quantidade de pensadores, vai criar uma geração de pensadores. A segunda influência é a polarização do debate político. Maurrasse foi quem trouxe o debate, a polarização do debate, na sociedade francesa, principalmente com a Acción Française, o jornal Ação Française, e também, no início, no caso de Refus, um caso muito falado em França, sobre a acusação do oficial das Forças Armadas, acusado de ser um espião para os alemães, mas sabemos que esse caso deu-se porque este oficial das Forças Armadas era de origem judeu, era de origem judaica, e foi por causa disso que houve, portanto, uma contenda entre os que defendiam os de Refus, os pró-Drefusartes, e os anti-Drefusartes, os que eram contra, que pertenciam às Forças Armadas, e depois houve todo um desenvolvimento, o oficial foi destituído, depois Emile Zola, portanto, entrou na contenda, com um artigo muito famoso, um artigo que tinha o título de Jacuz, eu acuso, e depois houve uma grande contenda entre os anti-Drefusartes e os pró-Drefusartes, tudo isso culminou numa batalha quase cultural e jornalística, e Charles Maurras vai ter ali um papel importante, e também Maurice Barréz, como vamos também ver de seguida, quem é também Maurice Barréz. Terceira influência, a influência no estrangeiro, na Itália, na Espanha, em Portugal, na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Canadá, enfim, Charles Maurras teve uma influência muito grande pelo mundo inteiro, foi um pensador que influenciou muitas gerações, atenção, Maurras depois entrou um pouco no esquecimento, porque eu passo a explicar, principalmente por um acontecimento em França, num comité de antigos, que, portanto, queriam reabilitar la question de Maurras, e que depois um grupo de esquerdistas agitados se lembraram de retirar esse Charles Maurras em termos de autor do meio cultural, e conseguiram, em certa parte conseguiram, depois até houve uma contenda, muitos destes autores que se opuseram a este grupo de esquerda, que faziam parte, portanto, dos antigos, desse grupo de antigos, que eram antigos, que também faziam parte do meio literário, acabaram por sair desse grupo, enfim, foi uma contenda que não foi nada bom para a literatura em França, e Maurras foi assim, digamos assim, mais uma vez, graças ao cancelamento da esquerda, foi assim, empurrado para os esquecidos da história, não é, digamos assim, e acabou por, de certa forma, ser cancelado, já muito depois da sua morte, Maurras vai falecer em 1952, e esta contenda não trouxe nada de positivo, como eu disse, para o meio literário. Mais uma vez, vemos a esquerda e o seu cancelamento a tentar cancelar os grandes autores. Maurras foi, acima de tudo, um pensador literário, foi um homem da literatura, foi um literácio, ele não pertenceu, como muitos dizem, somente ao meio político, não é, e a contenda entre a esquerda e a direita, não, ele foi, antes e principalmente, antes de tudo, uma figura na literatura, da literatura francesa. Estuda-se este autor na literatura francesa, ele tem obras de grande porte, como nós vamos ver, mas foi um autor também que tinha uma visão que ia contra toda a sociedade, não é, e ainda, principalmente hoje, não é, portanto, pode-se classificar Maurras como um nacionalista conservador, ele está no campo do conservadorismo, é um conservadorismo muito diferente do conservadorismo anglo-americano, que nós temos estudado aqui no canal, portanto, nada tem a ver, é um conservadorismo quase que tradicionalista, porque ele parte contra a revolução de 1789, ao contrário do conservadorismo do século XX, que é um, portanto, é um conservadorismo que parte da revolução, portanto, portanto, Maurras se situa no plano dos tradicionalistas, ele vai criar o chamado nacionalismo integral, que nós vamos ver, que não é um sistema, nós vamos fazer a diferença entre um sistema e um método, que eu vou explicar mais para frente, já me estou a adiantar, mas, vamos agora ver um pouco mais sobre Maurras. Portanto, Maurras, o Maurras político, é incompreensível sem o Maurras literário. Maurras tinha um grande conhecimento da literatura clássica, principalmente a literatura grega e latina. Maurras era um atique, como dizem os franceses, ele estudava o pensamento ático, ele estudava muito, portanto, a origem do sul da França, daquela zona toda, Marseia, sul da França, Corsa, que vai apanhar um pouco depois dos Pirineus da Itália do Sul, toda aquela zona ali que Maurras estudou em termos daquilo que é chamado La Literature Provincial, a literatura provincial, que a palavra provincial não tem a mesma conotação que aqui em Portugal, nós aqui quando nós falamos em provincial, muitas vezes falamos uma coisa que é um pouco, como é que eu posso dizer, quase que posso utilizar a expressão saloio, não é que é uma coisa muito do campo sem pessoas sem instrução, não. Aqui estamos a falar de outra coisa, estamos a falar da cultura e da literatura provincial que tem a ver com Le Faberiliste, o Faberilismo, que é um género de um cruzamento de língua do sul da França, muito regional, portanto, aqui Maurras vai ter um papel muito grande no chamado federalismo também, e também nesta língua, digamos assim, porquê? Porque Maurras nasce ali em Martígue e vai ter um encontro ao longo da sua vida com Frederic Mistral, que era, como sabemos, o Faberiliste, o grande estudioso do Faberilismo e que Maurras vai ter, digamos assim, vai acompanhar Mistral durante a sua vida e vai ter um relacionamento muito grande com o Frederico Mistral. Então, podemos dizer que o pensamento de Maurras é um pensamento complexo que tem algumas variações no percurso, mas que vai culminar, portanto, no nacionalismo integral, diga-se de passagem que foi muito estudado por António de Oliveira Salazar, o estadista do Estado Novo, não é? Foi muito estudado pelo professor António de Oliveira Salazar e foi uma referência também em várias partes do mundo, também, não só aqui em Portugal, mas também em várias partes do mundo. Também vamos ver o que se deve reter de Charles Maurras. O que é que nós devemos reter em termos da sua vida, da sua biografia e depois passaremos para, portanto, o pensamento político. Maurras nasce a 20 de Abril em 1968 em Martig e aos 6 anos Maurras vai perder o pai. Aqui temos já uma ruptura, digamos assim, na sua vida, uma contrariedade muito grande, portanto, aos 6 anos ele perde o pai e um pouco depois, aos 14 anos, ele vai ficar surdo, surdo dos dois ouvidos, ele vai deixar de ouvido completamente e aqui dá-se também uma ruptura em termos da sua fé. Maurras foi educado num colégio católico, os pais eram católicos e Maurras era muito dado a fé católica, mas a partir deste momento, com a morte do seu pai e com a sua surdez, Maurras vai perder um pouco a fé, mas vai continuar ligado à instituição católica e vai continuar a defender, digamos assim, a instituição católica. Vai entrar na sua vida, quando ele começa a estudar nesse colégio católico, vai começar a ter uma influência muito grande em Charles Maurras, o abade Penon e o abade Penon vai ter essa influência até ao fim da vida de Charles Maurras, ele vai estar sempre ali ao lado dele, mais tarde o bispo vai se tornar bispo de Otan, então Penon vai se tornar o bispo de Otan, o seu nome completo, então João Batiste Penon, que nasce em 1850 e morre em 1929, mas que vai ter uma importância grande, mesmo depois da morte deste, Charles Maurras vai continuar a referir e a, digamos assim, a dizer, a referir-se que teve uma grande influência do abade Penon e vai continuar a falar do mesmo, mesmo depois da morte, do mesmo. E é também por meio de Penon que Charles Maurras, já surdo, já com os seus 17, 18 anos, vai para Paris, pela influência de Penon, e vai começar a frequentar os salões literários, uma série de salões literários, Maurras não conseguia falar com ninguém, quer dizer, não conseguia porque não ouvia, naquele tempo não havia tecnologia que nós temos hoje, aqueles aparelhos e aquela coisa toda que nós temos hoje para aqueles que não ouvem ou que não conseguem ouvir, e Maurras vai estar assim um pouco isolado da sociedade, mas pela influência de Penon, Maurras vai começar a frequentar os salões literários e vai começar a ler um bocadinho de tudo, Sofenauer, Kant, Nietzsche, enfim, um bocadinho de tudo, Hegel, vai começar a ler um bocado de tudo e é aqui que vai perder muitas horas sentado nas bibliotecas a ler, a ler, a ler, porque a única coisa que Maurras conseguia fazer, porque ele não conseguia comunicar-se, mas não conseguia ouvir, então ele vai centrar toda a sua, os seus sentidos, as suas faculdades na leitura das obras, ele vai começar a ler muitas obras e vai ser, digamos assim, vai ter um pouco, vai ter uma capacidade, há quem diga que Maurras era sobredotado na leitura e na capacidade de retenção, digamos assim, do conteúdo dos livros, ele conseguia quase fotocopiar as páginas dos livros, quase na mente, portanto ele era derivado da sua surdez, ele conseguiu desenvolver outros sentidos, como os sentidos dos olhos também, da compreensão, era um grande comunicador, atenção, ele não ouvia, era surdo, mas era um grande comunicador, um grande orador, e ele vai então fazer uma leitura gigantesca de todas as obras por essa altura, não é? e então, como eu disse, vai ser também um período um pouco confuso ainda no pensamento de Maurras. Nessa altura, Maurras ainda era republicano, ele acreditava nas bases da república, ele ainda não tinha a formação completa, a formação intelectual completa. Começa a formar uma opinião política nessa altura e vai começar a falar da nação. Ele vai estudar uma série de obras e vai começar a falar de que a nação é o baluarte da civilização. Ele vai começar com esta forma de encarar o mundo e a sociedade e para Maurras o Estado-nação vai ter aqui um ponto flucrado. Mas já atenção, é preciso aqui fazer uma grande distinção e mais uma vez, porque nós muitas vezes e eu tenho que falar sempre do mesmo, não é? são sempre os mesmos, vêm sempre dos mesmos, os comentadores, analistas, muitas vezes que são comentadores com o pensamento de esquerda e às vezes até mais de extremistas, não é? De extrema esquerda, muitas vezes têm a tendência em generalizar as coisas e pôr tudo no mesmo, digamos assim, tudo no mesmo lado, digamos assim, e muitas vezes Maurras é referido como um autor quase nacional-socialista, o que é completamente errado, como nós vamos ver. Porquê? E é isso que eu vou falar. É preciso fazer uma distinção entre o nacionalismo de Charles Maurras, nacionalismo francês, e o nacionalismo alemão, ou o chamado nacionalismo germânico, que é uma coisa completamente oposto. Portanto, Maurras era nacionalista, era patriota, apoiava o general Petain, é verdade, tanto que ele foi julgado no final da sua vida, em 1952, precisamente por estar próximo das ideias de Petain, mas ele não estava envolvido nem com o governo, nem nada, mas, mas ele era anti-germânico, ele era anti-nacional-socialista, ele opunha-se com todas as forças ao regime alemão. E é por isso que os alemães nunca gostaram de Charles Maurras, porque Charles Maurras era patriota, defendia a França com unhas e dentes. Mas, ele era muito amigo do Petain, portanto, ele nunca foi contra Vichy por causa de ter uma grande relação de proximidade com o general Petain, e por isso, nunca passou, de certa forma, para a resistência francesa, e também Charles Maurras e de Gaulle não se davam muito bem, principalmente Maurras olhava para de Gaulle com uma certa distância, mas atenção, isto era mais da parte do Maurras, porque, de certa forma, o general de Gaulle vai se, digamos assim, vai ter uma certa influência de Maurras e vai se rever em algumas posições mais tarde, não é? quando o general de Gaulle toma posição no governo francês, o próprio de Gaulle nas suas memórias, que eu tenho por acaso aqui o livro, faz referência a Maurras, a Charles Maurras como um homem, um homem de calibre, um homem de estado, sentido de estado, postura, e vamos ver também isso um pouco. Portanto, vamos ver um pouco os traços característicos da personalidade da Charles Maurras. Então, é preciso fazer uma distinção entre o nacionalismo da Maurras e o nacionalismo germânico. De certa forma, Maurras era germanófobo, quase, ele não gostava dos alemães. Como muito bem explica Jean Madrion, que é também um dos seus grandes discípulos, mais tarde, portanto, Jean Madrion, que vai explicar muito bem num dos seus trabalhos, num dos seus livros, como, de facto, Maurras se distinguia dos germânicos e desse nacionalismo germânico que Maurras quase que não podia ver, não é? E o que é que Maurras vai dizer sobre o conceito de nação? O que é que Maurras vai dizer? Maurras vai dizer que a nação não pode ser um deus, não se pode ver a nação como um deus, um deus metapolítico. Somente devemos ver a nação como o simo, o simo da hierarquia. Ou seja, para Maurras a nação era algo de útil, algo que devia servir a sociedade. Não era a sociedade que deveria servir a nação. Maurras vai dizer que a nação deve ser o baluarte contra as forças inimigas, aquilo que mais tarde Maurras vai chamar l'antifrance, a antifrança. Teve fortes influências do seu amigo e mestre e professor Maurice Barrès, que foi outro grande autor da literatura francesa, que tem várias obras, não é? Cenas e Doutrina do Nacionalismo, uma das suas principais obras dentro do contexto como estamos a falar da nação, não é? Cenas e Doutrinas do Nacionalismo, desculpa, Cenas e Doutrina do Nacionalismo e Maurras e Barrès vão ter várias conversações. E a chamada direta nacionalista tem os seus dois grandes pensadores, Maurice Barrès e Charles Maurras. Maurras vai desenvolver também depois uma certa digamos assim certa visão de uma união dos povos latinos. Portanto, Maurras vai falar na união de povos latinos, que era uma coisa que Maurras muitas vezes falava nos seus escritos. Maurras vai ter muita, muita, muita coisa escrita, meus amigos. Vai ter muitos escritos, muitas cartas, muitos documentos, livros, panfletos. Maurras vai ter uma intervenção muito grande. Nós vamos ver o também chamado método de Charles Maurras. Vamos analisar tudo isso. Mas a sua entrada principal na política vai se dar no momento do caso de Refuse, como eu falei, ainda é bocado o caso de Refuse. Depois de muita reflexão, Maurras vai, então, converter o seu nacionalismo numa restauração monárquica que Maurras vai chamar o nacionalismo integral. Mas atenção, há uma diferença muito grande entre o nacionalismo integral e que é essa monarquia, este género de restauração de uma monarquia com a chamada monarquia do direito divino que teve o seu expoente máximo com Benigno de Bossuet, Jacques Benigno de Bossuet, e depois foi retomado com os contra-revolucionários, José de Mestre e Luiz de Bonalde, Latour du Pan e mais alguns outros autores, que todos eles se reivindicavam principalmente José de Mestre, aqui temos que ver, mas a grande diferença de José de Mestre do seu nacionalismo e da sua, não era nacionalismo no tempo de José de Mestre que era contra-revolucionário, era a sua monarquia do direito divino, muito inspirada pelo providencialismo, como podemos ver na biografia que eu fiz sobre José de Mestre, mas Maurras não, Maurras vai mandar para trás tudo o que é espiritual, tudo o que é do direito divino, tudo o que é dessa visão que tinha já desde Bossuet, vai mandar isto tudo para trás e vai falar no racionalismo. E aqui Descartes, o filósofo, vai ter também uma influência muito grande, apesar de Charles Maurras depois de se opor ao pensamento de Descartes e no seu discurso de la méthode, o discurso do método, mas Maurras vai dizer que é pela razão, pela racionalidade que o nacionalismo fundador, como ele falava, criará as bases da monarquia integral. Que era isso, a monarquia integral, que depois Maurras vai falar no nacionalismo integral. Não é? Então, aqui já há uma diferença entre Bossuet, Mestre, Bonaldo e Maurras, que um século depois vai falar de uma, como eu disse, de uma monarquia racionalista e até vai ter algumas outras influências, como vamos ver. Então, o que é que vai acontecer na vida de Maurras? Em 1896, Maurras vai ser enviado pelo cotidiano La Gazette de France cobrir os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas. Isto é uma data importante na vida de Maurras e é a partir daqui, portanto, estes Jogos Olímpicos restaurados por Monsieur de Coubertin, Maurras chega a Atenas nos Jogos Olímpicos e Maurras, como era sabido, não se dava muito aos ajuntamentos, aos convívios na sociedade, porque ele não havia, era surdo e a primeira coisa que ele fazia era ir às bibliotecas ler os livros, tentar ler os jornais, os livros, tudo o que ele apanhava e Shala Morras então vai estudar as principais bibliotecas lá ao pé dos Jogos Olímpicos, na Grécia, em Atenas e vai desenvolver as suas primeiras digamos assim faculdades, digamos assim, e conhecimentos nos clássicos, nos chamados grandes clássicos. Ele vai aprender o grego, o original e o mais corrido, vai, portanto, o tradicional e o mais corrido, vai ler as grandes obras, os grandes poetas gregos, vai também começar a estudar a literatura latina, vai se interessar pela literatura grega e a literatura latina, e com isso, tudo isso vai culminar na sua primeira, uma das suas primeiras grandes obras, escrita em 1901, que se vai chamar Antinea, Antinea, que é uma das obras, em termos de literatura, mais bem conseguidas e esta viagem a Atenas, aos Jogos Olímpicos, vai ser um marco muito importante na vida de Shala Morras. De seguida, quando volta para a França, ele vai levantar várias questões, vai ter várias reflexões e vai, então, pensar sobre o conceito de monarquia. O que é que significa a monarquia? Para Morras havia muitas interrogações. Como eu disse, Morras era um grande orador, mas não ouvia patavina de nada, portanto, era escusado por falar com ele. Isso até se pode ver no seu julgamento em 1952, quando ele é julgado na sala. Há imagens por causa da Segunda Guerra Mundial em França, quando ele é julgado na sala do tribunal e vê-se que estão a falar para ele, estão coisas, mas ele está ali, não está a perceber nada, olha para as pessoas e aquilo que ele vai fazer é escrever um vasto memorial de cento e tal páginas com toda a sua vida que vai entregar e que nem sabe porque é que ele está ali. Ele nem vai perceber o que é que está ali. Foi o comunicado que a guerra tinha acabado, mas enfim, Morras, por ser surdo, podemos dizer que tinha-se essa deficiência, digamos assim, em relação aos acontecimentos à sua volta, mas isto também fez dele um grande homem e por isso ele foi considerado um dos maiores pensadores, como eu disse, ele e João Paulo Sartre, João Paulo Sartre pela esquerda, Morras pela direita, mas, infelizmente, eu não sou muito adepto de Sartre, mas foi um grande homem, foi um grande pensador da segunda parte do século XX e Morras vai ser considerado um dos maiores pensadores também na literatura e no plano político. Então, Morras vai fazer várias entrevistas, colóquios, conferências, em que vai falar muito, vai orar muito, vai ser um grande orador, tudo isso vai culminar no seu trabalho em investigação sobre a monarquia, Enquete sur la Monarquie, sur la Monarchie. Portanto, Enquete sur la Monarchie, escrita em 1900, que, aliás, foi um livro muito citado por outro grande autor cientista político muito conhecido, que eu aqui no canal falo muito quando faço vídeos sobre ciência política e sobre a história das ideias, que é Jean-Jacques Chevalier e Jean-Jacques Chevalier vai citar e também vai escrever muito sobre Charles Morrasse, sobre o pensamento de Charles Morrasse, principalmente no estudo da ciência política. Então, Enquete sur la Monarchie, portanto, investigação sobre a monarquia, escrita em 1900, vai ser um livro que, porquê que este livro aparece? Ele vai culminar numa entrevista de dois exilados que foram para a França, que fugiram da França, dois exilados que eram contra o sistema democrático por essa altura, o sistema republicano, André Buffet e o conde L'Hur Salus. Portanto, L'Hur Salus e André Buffet vão, portanto, vão ter umas grandes reflexões e conversas com Morrasse e Morrasse vai, digamos assim, entrevistar estes dois exilados, digamos assim, e vai reter aqui muita informação. sua conversa com eles convence Morrasse da importância ainda mais da monarquia sobre o sistema republicano. É aqui que também se dá uma grande decisão entre o seu antigo mestre, porque Morrasse era discípulo, era aluno, de Maurice Barré. A partir daí, os dois vão estar muito afastados porque Maurice Barré era um nacionalista, mas era nacionalista republicano. Então, Morrasse vai fazer a grande questão. Sim ou não a monarquia tradicional, hereditária, antiparlamentar, descentralizada, quatro palavras que nós vamos ver uma por uma, e ele vai fazer a tal pergunta, a tal questão, é de salvação pública? Será que isto é de salvação pública? E nós vamos aqui ver as quatro palavras que Morrasse vai utilizar até nos seus trabalhos e vai estar num livro também Me Combat Politique, Os Meus Combates Políticos, e Morrasse vai falar em, portanto, vai falar na monarquia tradicional, hereditária, antiparlamentar e descentralizada. Quatro palavras que Morrasse vai desenvolver. Tudo isso vai estar também na primeira parte do livro Investigação sobre a Monarquia, Enquete sobre a Monarchia, e depois no outro livro O Meu Combate Político, Me Combat Politique. A partir daqui, a partir dessa conversa com estes dois exilados, Morrasse desenvolve então a volta do conceito de herança, no conceito de antiparlamentarismo, no conceito de descentralização e no conceito de tradição Morrasse vai fazer uma mistura de tudo isso e vai criar o seu, digamos assim, método de nacionalismo integral. Portanto, várias personalidades políticas vão ser receptivas ao apelo de Charles Morrasse. Muitos vão, depois, até na própria L'Action Française, muitos se vão ver nas ideias de Morrasse, inclusive o próprio historiador francês Jacques Benville, que escreve Unistoire de France, uma história da França, e também escreve Napoleão, portanto, dois grandes livros e tem muito mais obras, não é? Mas, como eu disse, Maurice Barresse vai continuar surdo aos apelos do Morrasse. Morrasse vai escrever uma série de panfletos, uma série de artigos, vai mandar para uma série de gente, naquela altura, não é? No início do século XX. Mas, vai ter uma grande recepção, como eu disse, muita gente vai, portanto, analisar e vai ver as suas ideias, mas Maurice Barresse vai se afastar ainda mais de Morrasse. E, com isso, chegamos a um grupo de republicanos que se vão juntar, republicanos, que se vão juntar e vão criar um círculo de nacionalistas com o nome de o Comité de l'Action Française, o Comité da Ação Francesa, que depois vai dar origem ao jornal, que foi criado por Vaujois em 1899, Nessa altura, esse Comité vai criar o seu primeiro jornal, um jornal mensal, com o nome de, primeiro começa com o Comité da Ação Francesa e depois vai passar para a Ação Francesa, que era um jornal mensal. E o jornal mensal da Ação Francesa depois se vai transformar, como eu disse, em 1916 e em 1908, no cotidiano, bem conhecido, Ação Francesa, que vai ter um importante papel em toda a primeira metade da história da França, principalmente na Primeira Guerra Mundial, 1408, e depois culminando quase, digamos assim, até o seu fim. Portanto, este cotidiano vai reagrupar grandes figuras como Léon Daudet, Jacques Benville, Macis, Braziac, Thierry Monnier e muitos outros, como eu disse, também Jacques Benville, sim, já falei dele, e muitos outros que, todos eles, vão pertencer a esta nova, digamos assim, visão, a este novo ressurgimento do nacionalismo. Antes tinham vestido, no final do século XIX, Guia Mila, 1880, 80 e tal, tinham vestido a implosão do general Boulanger, que teve também um peso grande nestas novas ideias nacionalistas, contra a sociedade parlamentar, que era uma sociedade socialista, republicana, tanto liberal, não é, que era, de certa forma, burguesa, com uma origem muito grande também no judaísmo político, que estava também muito inserido nesta visão republicana, liberal e socialista, e este ressurgimento do general Boulanger vai conseguir, isto foi um bocadinho antes, não é, 1800 e tal, vai conseguir regrupar os grupos todos, tanto da extrema esquerda, como da extrema direita e do centro, vai juntar ali toda a gente e vai ter também uma importância grande e já nessa altura, Morras, que era pequeno, vai já ter também ali uma pequena influência, mas mais tarde, voltamos agora ao início do século XX, portanto, podíamos dizer que não havia uma ideologia formada na ação francesa, na ação francesa, não havia uma ideologia formada, o que havia era o mestre Morras, é Morras que vai, e é aqui que se vê a influência grande de Morras, como um grande pensador, ele é que vai ensuflar, digamos assim, toda a doutrina na ação francesa. E, meus amigos, a ação francesa, o jornal, nunca teria sido a ação francesa sem Charles Morras, é ele que dá o impulso da ação francesa, há quem diga que se Morras não se tivesse metido na ação francesa, teria tido muito mais obras literárias, porque ele era um gênio, apesar de ser surdo, Morras era um gênio, portanto, na literatura, atenção, não só no plano político, na literatura, a poesia de Morras é uma poesia muito, muito grande, aliás, todos os grandes autores franceses dessa parte, da primeira parte do século XX, houve ali muita gente que teve também uma, digamos assim, uma escrita muito, muito, muito boa, digamos assim, e Morras fazia parte destes grandes literários, digamos assim. portanto, foi com Charles Morras o mestre que impôs uma doutrina como escola, que fez escola. Doutrina é essa que vamos ver que não é um sistema, atenção, não podemos cair no erro de pensar que era um sistema, é assim um método. Portanto, durante algum tempo o jornal Acción Française terá um importante papel, como eu disse, principalmente no meio católico conservador, mas em França havia dois lados no meio católico. Havia os católicos conservadores e havia os católicos liberais. E havia ali uma grande guerra entre os dois campos. E o problema é que também na Acción Française não havia só católicos, também havia muitos admiradores do paganismo, principalmente do paganismo norte, do norte da Europa e também algum, algum, digamos assim, ressurgir do classicismo grego-latino, mas não de teor cristão, de teor pagão. E isto criou um certo embarazo nos meios mais católicos conservadores. E o meio católico liberal aproveitou a deixa, viu que havia ali uma divisão na Acción Française e isto vai culminar depois, portanto, em 1926, com a condenação, digamos assim, do jornal pelo Vaticano e pelos meios católicos liberais que vão, digamos assim, quase excomungar o jornal que só vai depois ser restituído em 1939 por Pio XII. Só aí nessa altura é que o jornal em 1939, nas vésperas da Segunda Guerra, é que o jornal volta a ter novamente a sua influência no meio católico. Então, chegamos agora ao pensamento político de Charles Maurras. Exatamente. E eu vou aqui, antes de irmos aqui esta parte, para não ficar muito confuso, as ideias centrais do pensamento político de Maurras eram um intenso nacionalismo como vimos. Portanto, a nação tem um lugar primordial nas ideias de Maurras. Ele descreveu esse nacionalismo como nacionalismo integral, uma crença numa sociedade ordenada. Maurras é muito partidário da ordem. Essas eram as bases para o seu apoio à monarquia e à igreja católica romana. Maurras vai ter aqui uma divisão entre dois conceitos, digamos assim, o conceito de ordem e o conceito de liberdade. E Maurras vai fazer aqui uma divisão entre, portanto, a ordem e a hierarquia no andar de cima e a liberdade que ele vai pôr no andar de baixo. Mas, meus amigos, atenção, isto não quer dizer que a liberdade para Maurras era mais, como é que se pode dizer? Isto não quer dizer que Maurras subestimava, digamos assim, a liberdade ou dava menos importância à liberdade que à ordem. Não. Simplesmente o que Maurras dizia era que a liberdade não pode ser um absoluto porque senão podemos amar o mal. Podemos ter liberdade para fazer o mal. Então, Maurras vai dizer a liberdade ela deve ter uma ordem para esta liberdade poder coexistir na sociedade sem se transformar numa anarquia ela deve ter uma ordem. E então tem que haver uma hierarquia uma hierarquia entre a ordem hierárquica e depois a liberdade em baixo. E Charles Maurras vai falar então nos três grandes postulados da revolução francesa já vamos ver isso que é a fraternidade a igualdade e a liberdade liberdade fraternidade e igualdade e Maurras vai falar sobre isso e vai fazer uma crítica muito grande aos três postulados digamos assim e este vai ser todo o pensamento central depois no livro Mecomba Politique mas vamos continuar como muitas pessoas na Europa do seu tempo ele foi influenciado por várias ideias principalmente pela ideia da decadência nessa altura o próprio Oswald Spengler escreve a decadência do Ocidente já mostrava uma certa decadência depois da derrota dos franceses na guerra em 1970 em que a França vai ficar sem Alsace e Lorraine e depois nas vésperas da segunda guerra mundial nessa parte nessa fase havia aquilo que se chamava decadência de que muito bem Oswald Spengler se inspirou e Maurras também vai falar sobre isso e vai haver aqui várias personalidades que vão influenciar o pensamento de Charles Maurras temos primeiro portanto temos nas influências de Maurras vamos ter deixa-me ver se eu consigo aqui ver se eu consigo ver para não para não ficar muito confuso se não pois estou a andar à frente muito à frente onde é que está onde é que eu puse isso portanto vai aqui haver pelo menos quatro autores que vão portanto ter uma que vão dar uma influência muito grande nas ideias de Maurras portanto Maurras vai ter uma influência muito grande dessas pessoas bem eu não estou aqui a achar mas eu vou eu vou tentar de cabeça portanto uma das portanto há aqui pelo menos há aqui três grandes influências temos Ernest Renaud Auguste Conte Hipólite Tene e também Fustel de Coulon também atenção este autor teve uma grande influência portanto Fustel de Coulon vai ter uma influência grande na hierarquização das prioridades em termos dos morros como dizem os franceses dos valores morais e depois Hipólite Tene na crítica grande à Revolução Francesa Ernest Renaud Renaud vai ter aqui um papel muito grande nem nas influências de Maurras e depois Auguste Conte Auguste Conte vai dar o toque do positivismo de que Maurras se vai também é verdade um autor conservador se vai reivindicar das ideias de Auguste de Conte então temos as ideias da decadência como disse em que Hipólite Tene Renaud Fistel de Colange Conte vão ter um importante papel Maurras achava que a França tinha perdido a sua grandeza na Revolução Francesa ele dizia que essa Revolução Francesa tinha destruído as raízes clássicas e romanas desenvolvidas pelos reis Maurras fala em 40 reis que fizeram à França em Mil Anos e Maurras explica que tudo isso todos esses 40 reis no espaço de Mil Anos foram devastados pelas ideias da Revolução Francesa como muito bem escreveu num observatório a Revolução foi uma revolta uma obra negativa e destrutiva que criou a democracia segundo as palavras de primeiro criou a república que depois se transformou na democracia que para Maurras era mal absoluto vejam bem Maurras chega também é um estrelo não é atenção não quer dizer que eu aqui concordo com todo o pensamento de Charles Maurras mas Maurras vai fazer uma crítica muito grande ao conceito democrático da democracia ele viu neste declínio o resultado do iluminismo e da reforma protestante aqui outra crítica que faça a Maurras depois vamos ver isso no livro L'Empire Organisateur o Império Organisador em que Maurras vai falar dos quatro grandes confederados anti-France da anti-França como ele chama que já vamos ver isto mais para a frente que para mim é um erro porque Maurras como sabemos era de tradição católica e se opunha então à tradição protestante portanto ele viu neste declínio como eu disse o resultado do iluminismo da reforma protestante e ele descreveu tudo isso como as ideias da Suíça uma referência clara principalmente a Jean-Jacques Rousseau Maurras vai ser um crítico assérimo de Jean-Jacques Rousseau e das ideias de Jean-Jacques Rousseau ele colocou as culpas naquilo a que chamou a anti-França não-ti-France definida como os quatro estados confederados como eu disse em que ele via protestantes judeus maçons estrangeiros e depois comunistas e socialistas em que ele via tudo isso como a anti-França segundo o que ele dizia claramente aqui vemos que o Maurrasse se posiciona num autor claramente anti-liberal neste caso este liberalismo que se transformou em liberalismo pós-moderno aqui também tenho uma certa pequena discordância com este autor portanto Maurrasse achava que a democracia e o liberalismo iriam culminar na anarquia e no igualitarismo e é exatamente isto que aconteceu no século XXI um pronóstico mesmo acertado podemos fazer várias críticas eu como sempre disse que para mim o liberalismo clássico tem o seu valor mas o liberalismo conservador clássico atenção não o liberalismo pós-moderno mas Maurrasse não Maurrasse estava completamente contra e ele vai então falar sobre isso sobre o igualitarismo ele vai falar sobre o igualitarismo sobre como eu disse o conceito negativo da democracia e também sobre outra coisa que ele vai falar muito o voluntarismo o voluntarismo tem várias definições mas eu aqui vou falar da definição e os meus amigos podem pesquisar na internet e no dicionário aqui a definição do voluntarismo tem a ver com aqueles que querem impor as suas ideias feitas sem debate portanto alguém quando quer impor uma ideia por exemplo muito a imagem do wokeismo da teoria do género da ideologia do género há muito essa tendência em impor alguma coisa sem querer debate sem querer debater essa ideia e o voluntarismo é isso e Maurrasse vai falar muito contra isso e ele vai dizer que a democracia e o liberalismo vão abrir as portas para o igualitarismo para o voluntarismo e para o anarquismo e de facto foi exatamente isso que aconteceu no desenrolar das sociedades ocidentais durante a primeira guerra mundial o empresário Emile Ullmann foi forçado a demitir-se do conselho de administração do contoar desse conto após o próprio Moraes Charles Moraes ter chamado de agente infiltrado da Alemanha vejam bem Charles Moraes teve posições muito digamos assim muito radicais quando esteve envolvido também na política apesar de que as soluções políticas que ele advogava serem não muito distante dos monarquistas franceses de muitas maneiras Moraes não se incorporava na tradição monarquista da França daí aquilo que eu disse na pecado da tradição monárquica divina do direito divino que Charles Moraes não se identificava nada com essa tradição bossuet de mestre nada disso enquanto que a maioria dos monarquistas se recusavam a envolver na ação política por essa altura muitos tinham recuado para um catolicismo intransigente conservador e uma indiferença para com os acontecimentos do mundo que eles viam agora como irremediavelmente perigosos mas Charles Moraes estava preparado para se envolver na ação política atenção a esta palavra ação porque esta palavra tem muita muita importância na obra de Charles Moraes tanto na ação política seja ele convencional ou não convencional por exemplo Le Camelot de Roi os Camelotes do rei Le Camelot de Roi grupo paramilitar da acção francesa um grupo paramilitar da ação francesa que se envolveram frequentemente em punts aquilo que em França se chama punts são ações diretas portanto na praça pública portanto ele adotou a frase da politique d'abord política primeiro como o seu slogan querendo significar que a política religiosa em primeiro lugar com isso ele dizia apoiar a igreja católica porque ela estava intimamente ligada intimamente ligada com a história da França e porque a sua estrutura hierárquica e distinta elite clerical era para si o espelho de uma sociedade ideal portanto a igreja católica em França era na sua opinião a argamassa que mantinha a nação unida portanto Maurrasse tinha perdido a fé como eu disse quando ficou surdo aos 14 anos primeiro aos 6 anos quando perdeu o pai e com isso tudo ele desenvolveu um distanciamento muito grande das escrituras da fé cristã daí que ele fala nesses 4 evangelhos de 4 judeus obscuros que escreveram aqueles 4 evangelhos e tal ele não ligava muito a essas coisas para ele havia apenas a coesão da instituição Maurrasse Maurrasse olhava para a igreja católica não com os olhos da fé mas como uma instituição que dava utilidade à nação para manter a nação coesa era assim que Maurrasse via as coisas portanto de facto ele advogava um catolicismo sem cristandade quase podemos dizer tanto quanto possível apesar disso ele gozou de um grande apoio entre os católicos e monárquicos incluindo os orleanistas do cujo pretendente ele recebeu o apoio direto no entanto o seu agnosticismo era motivo da insatisfação por parte da hierarquia da igreja católica e em 1926 como vimos ainda a bocado alguns dos seus livros foram incluídos num index Liberium pelo Papa Pio XI o movimento Action Française como um todo foi condenado ao mesmo tempo e Maurrasse excomungado um grande choque para muitos dos seus seguidores incluindo um número considerável do sacerdócio francês então vamos agora continuar e vamos agora ver a sua grande crítica portanto há aqui portanto temos aqui três grandes livros L'enquête sur la monarchie L'enquête sur la monarchie que é a investigação sobre a monarquia temos L'enquête L'enquête Organisateur é o império organizador e temos também Me Combat Politique Meus Combates Políticos e vamos analisar um pouco desses três livros e vamos começar com também outro livro escrito em 1906 Le Dileme de Marc Sangier Bom Le Dileme de Marc Sangier escrito em 1906 é um livro que vai falar sobre a importância também dos três grandes postulados da revolução fraternidade liberdade e igualdade e Charles Morrace vai então centrar toda a sua atenção vamos chamar isso de conceitos nestes três conceitos fraternidade liberdade e igualdade e vamos agora analisar o que Morrace fala sobre isso primeiro fraternidade Morrace explica que o que destrói a fraternidade é o individualismo fundador que corta a fraternidade anula a fraternidade e foi isso que a revolução francesa fez utilizou o termo de fraternidade mas pôs com um liberalismo nascente conservador no início criou também o individualismo fundador que está na origem também das ideias da revolução francesa e com isso Morrace vai dizer não pode haver fraternidade como tivemos com o evangelho com a lei canónica com tudo isso com esses dois mil anos de cristianismo praticamente mil e oitocentos anos de cristianismo chegando à revolução francesa portanto Morrace vai dizer que é o individualismo fundador que vai destruir o conceito de fraternidade e não é possível então a fraternidade torna-se então um individualismo egoísta egocêntrico com isso Morrace passa para a liberdade já vimos fraternidade vamos agora ver liberdade e Morrace vai dizer o seguinte não pode haver liberdade como absoluto porque se a liberdade é um absoluto se transforma em licença para fazer aquilo que se quiser ou seja libertinagem libertinagem completa e a ordem torna-se desordem aquilo que Morrace chama de anarquia que é muitas vezes alguns setores da esquerda que digamos assim prego aprego muito isto esta anarquia os mais anarquistas de Bakunin e de Proudhon e vai haver também um certo distanciamento uma coisa muito estranha no pensamento de Morrace e eu tenho que assinalar isto é que Morrace em termos de sociologia não vai falar absolutamente nada Morrace não vai fazer análise nenhuma em termos de todas aquelas ideias que estavam a aparecer ideias sociais dentro da sociologia Max Weber o próprio Karl Marx as primeiras ideias do marxismo científico do socialismo científico tudo isso vai ser completamente ignorado por Charles Morrace ele vai ignorar completamente essa parte sociológica Emilio Durkheim Max Weber Karl Marx toda esta gente ele só vai falar de Auguste de Conte vai ser o único que ele vai retirar de toda aquela análise sociológica e daquelas ciências sociais que estavam a aparecer por essa altura e outro facto também curioso é que Morrace como eu disse vai portanto como é que eu posso dizer vai não vai falar muito da Contra-Revolução ao contrário daquilo que se pensa ele pensava muito como a Contra-Revolução mas ele vai ter um grande distanciamento de Bonal da Mestre não há muita referência desses autores no pensamento de Morrace apesar de falar portanto da monarquia porque Morrace é um grande defensor da tal monarquia uma monarquia baseado num racionalismo baseado num certo cientifismo Morrace vai falar numa certa num certo cientifismo social digamos assim ele vai criar essa ciência o chamado cientifismo social que ele vai definir isso justamente na crítica destes três postulados que estou agora aqui a falar então ele vai dizer continuando vai dizer que a liberdade portanto se transforma completamente em um ego numa libertinagem egocétrica também muito por culpa do individualismo que vai também cortar a fraternidade e com isso chegamos a igualdade e aí vai ser a grande crítica que o Morrace vai fazer aí ao igualitarismo igualdade que vai evoluir para o igualitarismo e Morrace vai falar aqui coisas muito importantes que faz muito sentido aqui o pensamento de Morrace Morrace vai dizer não pode haver igualitarismo como como hoje por exemplo esta esquerda fala o pai igualar o pai com a mãe igualar o filho com o pai igualar o pai com o filho igualar o patrão com o empregado igualar vários o trabalhador com com o patrão nato igualar o mestre com o aluno igualar o professor com o aluno nós já vimos enfim ele diz que igualizar é assim que se diz igualizar a sociedade Morrace vai dizer que é a destruição dos próprios alicerces da ordem porque Morrace pregava uma hierarquia uma sociedade organizada Morrace vai falar muito no conceito da organização e por isso ele vai falar nesse tal digamos assim cientifismo social ele vai basear a sua obra na ciência atenção Morrace vai falar muito na ciência uma influência muito grande de Auguste de Conte e do positivismo não é da lei dos três estados não é o estado teológico o estado portanto que o estado positivo é o último e o estado metafísico o estado teológico metafísico e positivo e Morrace vai ter uma influência muito grande do positivismo de Auguste de Conte que vai digamos assim mostrar aquilo com o racionalismo de Descartes mas rejeitando as ideias bases do discurso do método vai misturar o conceito de monarquia retirando o direito divino vejam bem as misturas que Morrace vai fazer e com isso tudo vai então fazer essa crítica muito grande a fraternidade liberdade e igualdade e vai rejeitar as bases da revolução francesa e vai falar em tradição vai falar em herança vai falar nos pilares da igreja católica que é o argamasse como vimos na sociedade civil vai falar nessas coisas todas e porque que ele vai falar isso no livro voltando ao livro do dileme de Marc Sanguier 1916 ele vai dizer que estas três estes três postulados fraternidade liberdade e igualdade foram cortados do tronco o tronco é o evangelho que depois origina as leis canónicas mais tarde e que com isso como foi cortado do tronco esta fraternidade liberdade e igualdade ficaram soltas já sem estar ligado ao cristianismo e vão se transformar um pouco naquilo que Chesterton depois vai falar com as ideias cristãs que ficaram loucas loucas porque ficaram cortadas do tronco original que é o cristianismo que é Cristo ou seja resumindo e concluindo fraternidade liberdade e igualdade não faz sentido sem Cristo sem Cristo é um mundo a deriva é uma fraternidade uma liberdade e uma igualdade do próprio homem a mercer do próprio individualismo fundador que está na base também na origem da Revolução Francesa então os dois grandes inimigos agora de Morras é ali o liberalismo e a democracia pois é tudo aquilo que compõe a nossa sociedade é aquilo que Morras e é por isso que hoje Morras também de certa forma é um autor que muita gente principalmente os setores da esquerda da extrema esquerda e também do centro atenção rejeitam não é? e agora chegamos aqui a questão do sistema e do método para fazermos aqui a diferença entre o sistema e o método Morras sempre recusou se fechar num sistema Morras vai falar no método de análise e atenção o seu método de análise é muito muito semelhante ao método socrático e também de certa forma ao método aristotélico mas também é muito semelhante a esses antigos filósofos da Grécia Antiga e Morras vai falar em método bom vamos ver o que é que é um sistema e o que é que é um método um sistema é baseado em pressupostos ideológicos teóricos mais teóricos ou seja quando nós falamos num sistema é a organização de digamos assim a organização de conceitos numa numa teoria digamos assim e que vai dar origem a um sistema por isso é que se falam em sistemas teóricos por exemplo na teologia nós temos sistemas organizados com base em vários pode ser por exemplo as escrituras sagradas podem ser compêndios como por exemplo a Suma Teológica de Tomás de Aquino ou outros digamos assim compêndios da própria Escolástica e isso vai criar um sistema que é portanto tem a ver com teoria o sistema tem a ver com teoria organização de conceitos teóricos que depois vão formar um sistema método já não tem nada a ver método são portanto vários também conceitos mas que vão ser organizados e que vão ter uma ação portanto vai aqui haver uma ação em atos atos consumados fisicamente não é na própria realidade então o método é algo de prático e o sistema é algo de teórico então temos aqui a diferença entre teoria e prática então Morras não vai ser um doutrinário não vai ser um ideólogo ele vai mesmo se opor à ideologia ele não vai ser um doutrinário ele vai ser ele vai estar na praxis ele vai ser um ele vai entrar na prática das coisas e vai ser o contrário do ideólogo é alguém que vai e é por isso que vai falar na palavra ação ação Morras nos seus trabalhos fala muito numa ação transformar as ideias em ação ele vai partir para um método que faz a transformação das ideias para as ações espero que não tenha sido muito complicado então não há um sistema morassiano há sim um método então qual é o combate de Charles Morras qual é o seu combate e que método é este combate de Morras contra a revolução francesa de 1789 e a sua radicalização de 1793 contra o liberalismo individualista contra os grupos maçónicos e as ideias maçónicas contra os socialistas científicos e socialistas também ideológicos ou idealistas vá-se opor ao judaísmo político aqui é preciso fazer um parênteses grande porque às vezes fala-se muito de que Charles Morras era também para não utilizar aqui palavras no youtube era contra o judaísmo seria assim mais fácil de falar do que outra palavra mas Morras era contra o judaísmo político a influência do judaísmo na política e na finança não era em relação à religião atenção tem que se fazer essas distinções porque depois nós ouvimos tudo e eu sou o contrário não é? Então e vai então se opor por fim ao cosmopolitismo que ele via como uma fundação do judaísmo político atenção então o pensamento político de Morras Charles Morras está resumido nesses todos esses pressupostos portanto lá está Charles Morras baseava seu pensamento no sistema aristotélico e procurava substrair da sociedade francesa certas ideias e aqui vemos quando Morras isto é no livro Meu Combate Político Meus Combates Políticos e agora chegamos ao livro L'Empire Organisateur um império organizador em que Morras vai falar dos quatro cavaleiros da anti-França os chamados quatro cavaleiros da anti-França que Morras vai se inspirar um bocadinho nos quatro cavaleiros do Apocalipse isto foi uma inspiração os seus quatro cavaleiros da anti-França são a banca e a finança não é? o individualismo fundador o anticlericalismo e o cosmopolitismo eu vou repetir a banca e a finança o individualismo fundador o anticlericalismo e o cosmopolitismo meus amigos exatamente aquilo que nós temos hoje na sociedade a finança que domina o individualismo exazerbado das populações egocêntricas completamente individualistas desraizadas átomos soltos na sociedade já sem tradições sem referências históricas sem referências tradicionais enfim o átomo solto na sociedade o anticlericalismo que é aquilo que nós vemos hoje tudo contra a religião principalmente a religião cristã esse ataque sistemático a tudo o que seja cristão mas aqui seja protestante como católico e o cosmopolitismo também esse globalismo cosmopolitismo a origem do globalismo então esses são de facto os quatro cavaleiros da destruição os quatro cavaleiros da antifrance e como é que se vai repor outra vez a França de pé não é? como é que a França de taques de cabeça para baixo como é que a Maurrasse diz que se repõe a França de cabeça de pés e cabeça não é? como é que se faz isso? justamente reponde a autoridade em cima e dando-a liberdade em baixo algo de paradoxo paradoxal quase não é? pode-se dizer mas que faz sentido porque se não há autoridade em cima é o desabar da sociedade não é? digamos assim esse pensamento de Maurrasse na primeira parte do século XX era muito interessante meus amigos então como vimos Maurrasse diz que a liberdade não pode ser um absoluto porque há vários tipos de liberdade não é? então se de repente o bandido o assassino tem a liberdade de fazer tudo o que quiser não pode ser um absoluto não é? e Maurrasse vai falar até que a liberdade não pode ser um freio à nação toda a liberdade contra a pátria é uma falsa liberdade palavras mesmo retirada dos escritos de Maurrasse e penso que seja praticamente tudo do pensamento de Maurrasse de Charles Maurrasse portanto vimos mais ou menos os tratos principais portanto que basicamente é isso fazendo aqui antes de irmos às obras e aos livros a conclusão aqui resumida Maurrasse era defensor de uma sociedade organizada contra o caos com uma certa ordem com uma base da igreja católica com a monarquia que era o regime ideal para Maurrasse mas não a monarquia do direito divino que ele não rejeitava é uma monarquia baseada na razão e na ciência no cientifismo social como ele dizia principalmente com a influência de Auguste de Conte e também com certas coisas também dos contra-evolucionários atenção Maurrasse não era contra ele ia pescar algumas coisas interessantes principalmente Luida Bonaldo que era também um contra-evolucionário sistemático e Maurras portanto falava da recuperação da identidade francesa que tinha constituído os 40 reis ao longo de mil anos e meus amigos faz sentido faz sentido há coisas que podemos achar que hoje já não já não fariam muito sentido no mundo em que nós vivemos um mundo pós-moderno mas é sempre bom estudar essas ideias desses pensadores porque nós aqui podemos fazer uma análise mais detalhada digamos assim das ideias deste grande autor e agora vamos às obras são muitas meus amigos muitas vamos perder aqui um bocadinho mas tem que ser porque agora a bibliografia de Maurrasse é muito interessante ele começa a escrever em 1889 Theodore Obanel que é um dos seus primeiros escritos depois em 1891 ele vai escrever Jean Montréal que também vai ter uma certa importância mas eu vou dizer os livros com mais importância em 1894 ele escreve Le Chamin de Paradis Mite et Fabilo O Caminho do Paraíso Mite et Fabilo em 1896 e 1899 ele vai escrever A Viagem de Atenas Le Voyage de Atenas 1898 escreve Les Ideias de Decentralização As Ideias de Decentralização 1899 ele vai escrever Trois Ideias Politiques Chateaubriand Michelet Saint-Beuve atenção Saint-Beuve também teve uma grande influência no pensamento de Morras 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 leu muita coisa de Saint-Beuve então eu vou traduzir Três Ideias Políticas Chateaubriand Michelet Saint-Beuve Morras se criticava a Chateaubriand porque alguns diziam sim mas o Chateaubriand é legitimista é defensor da monarquia e da igreja mas ele dizia Chateaubriand é liberal dito nas palavras de Morras em 1900 Enquete sur la Monarchie que é um dos principais trabalhos portanto a investigação sobre a monarquia em 1901 Antinéa de Atena Florence Antinéa que é também uma das suas obras principais em 1902 ele escreve Les Amants de Venise Jorge Senda e Mousset as amantes de Venise Jorge Senda e Mousset em 1905 outra grande obra que eu tenho aqui vou mostrar L'Avenir de l'Intelligence que eu posso agora até mostrar L'Avenir de l'Intelligence aqui tem a edição de meus amigos 1200 páginas para vocês verem escrita em letras pequenas em francês claro de Robert Lafon foi uma das melhores eu aconselho isto para estudar o pensamento de Charles Morras eu já fiz a apresentação no canal podem ir lá e ver portanto L'Avenir de l'Intelligence é de outro texto prefaciado por Jean-Christophe Bisson e digo-vos uma coisa meus amigos aqui está reunido praticamente 90% do pensamento da Morras são 1290 páginas portanto é obra não é portanto é mesmo obra sim 1200 e tal páginas é obra e é um livro que demora tempo mas aqui está condensado digamos assim o resumo do pensamento de Charles Morras então já vim dizer portanto depois o outro livro importante que eu falei é o Dilemme de Marc Sangier escrito em 1906 pois temos em 1910 que é o Etangier vou agora passar mais rápido 1912 la política religiosa a política religiosa 1914 l'Action Française e a Religião Católica a Ação Française e a Religião Católica 1915 L'Étang de Berre o Lago de Berre 1916 Quand les Français ne se met pas quando os franceses não se gostavam ou não gostavam de si 1916 1918 Les Conditions de la Victoire 4 volumes As Condições de la Victoire 4 volumes 1921 Tombou Túmulos 1923 Poete Poetas 1924 La Lede et Filosof A Avenida dos Filósofos 1925 La Musique Anterior A Musique Interior 1925 Barbarie et Poesie Barbarie et Poesie Os Bárbaros et Poesie 1927 L'Oscre Hugo e Les Santons Quando Vítor Hugo teve 100 anos 1928 Le Prince des Nuets O Prince des Nuets 1928 Un Debate sur le Romantisme Há aqui também um debate sobre o Romantisme eu tenho que fazer aqui uma parte Maurras era um crítico a sério do Romantismo mas ao mesmo tempo era um especialista no Romantismo porque ele estudou tudo do Romantismo ele era um estudioso do Romantismo mas também se tornou o seu crítico apenas uma parte essa questão Romantismo anti-Romantismo no Charles Morras é um bocado complicado 1928 de Demo a César 1933 e Paulo Borges 1937 Le Verge Le Verge Le Verge sur la Mer bem o Verge não sei como é que se diz mas sobre o mar 1937 Joanne d'Arc Louis XIV Napoleão atenção aqui Joanne d'Arc Louis XIV e Napoleão Morras por incrível que pareça vai ser um admirador muito grande do rei Luís XIV o rei Luís Xão não me perguntei porquê mas ela era um grande admirador do Luís XIV pouco ou nada do Napoleão e Joanne d'Arc faz apenas algumas referências apesar de ser um símbolo da resistência e da identidade da França então depois 1937 Devant l'Allemagne Eternelle enfrenta a Alemanha Eterna isso era um crítico muito grande da Alemanha e das ideias germânicas ele era um germanófobo quase 1937 Minhas Ideias Políticas que é o tal trabalho que eu disse que era importante 1940 Paz Africana Páginas Africanas Sula Mio Rei de Cipro sobre as Morais de Cipro 1941 Mistral Frederico Mistral e o Frederico Mistral e o a tal aquilo que eu falei ainda há bocado o Fé de Livre que ele estudou muito o tal a tal língua provinciana não é Fé de Livre que é que se diz pois em 1941 La Salle de França a única França em 1942 La Colleure La Justiça da Colleure à Justiça 1943 Por un Réveil Français para um Despertar Francês 1944 Poesie Verité Poesia e Verdade 1944 Paisaje Mistralien Frederico Mistral como eu disse ele era um grande admirador 1944 Pão e Vinho Le Pain e Le Vain 1945 Au Devant de la Nuit Enfrente à Noite ou à Frente da Noite 1945 L'Allemagne et Nous Alemagne et Nos 1947 Les Deux Justices ou Notre J'Acuse As Duas Justices ou O Nosso Acusado aqui outra obra importante L'Ordre e o Desordre que eu vou aqui mostrar um dos livros também em francês que eu também por acaso tive o grande prazer de ler esta obra O Caos e a Ordem Morras de facto as ideias muito impressionantes e muito interessantes essas ideias um livro também bastante extenso quase 700 páginas depois em 48 escreve sobre o seu amigo e mestre Maurice Barrès 1948 Promoção de Judas uma produção de Judas 1948 Réponsen de Regil Resposta a André Gil 1949 Au Grand Juiz de France Au Grand Juiz de France 1959 Le Cintre de Rion O Cintre de Rion 1953 Mon Jardin qui s'est souvenu 1950 1951 Tragédie et comédie de ma surdité Tragédie et comédie de ma surdité 1951 Verdade, Justiça et Patria Vérité, Justiça e Patrie para Maurice Pujot 1952 Amé Vieux Olivier para os meus veis oliveiros 1952 La Balance Interior A Balance Interior 1952 Le Beau Jeu De Reviviance Dos Revivalismos 1952 Le Bien Heureux Pi Disse Sauveur de la France O bem-aventuroso Pio X Salvador da França 1953 Um trabalho muito interessante Pascal 1958 Letre de Prisão Já quando estava presa Vou dizer umas palavrinhas sobre isso Escrita em 1954 1952 E Letre passe-me-raille Letras que passam à muralha 1966 E depois então Nasce A morte de Maurras Em 1952 Nasce em 1868 E vai falecer Em 1952 Na prisão Há quem diga Que ele Depois de algumas semanas De estar preso Que ele esteve detido Por causa Dos julgamentos Pós-Subundigão Mundial Em França Dizem que ele A célula Onde ele estava preso Aquilo parecia Um escritório Era só papéis e livros A própria prisão Já não dizia nada Porque ele Lia e escrevia Noiturno Enquanto os presos Jumiam todos Ele punha-se lá A ler e escrever A prisão já não conseguia Fazer nada Ele é mesmo assim Não há nada a fazer Ele transformou A prisão no escritório Era uma mente Brilhante Onde ele passava Era anotações Papéis Enfim Para alguém Que tinha perdido A audição Logo aos 14 anos O que nos fica O que nos fica aqui De Charles Morras É uma obra Fantástica Talvez Pode-se dizer Que ele É o verdadeiro Fundador Do nacionalismo Meus amigos Que começa em França Por altura Da Revolução Francesa Porque antes Não havia necessidade Porque antes Era a defesa Dos reinos Portanto Antes eram os reinos Dos reis Não havia necessidade De fazer um apelo À nação E depois Então depois da Revolução Há a Contra-Revolução Os Contra-Revolucionários Que é normal Porque se vão Por a Revolução Essa palavra Não existia Antes Eu remeto Para um vídeo Da Contra-Revolução De Pierre de Meuse Um vídeo também Comprido Onde eu falo De todos os Contra-Revolucionários Mas pode-se dizer Que Charles Morras É de facto O grande Fundador Do nacionalismo E foi O professor António de Oliveira Salazar Do Estado Novo Que dizia Estudar as suas ideias De trás para frente E de frente para trás Meus amigos Fica aqui Tudo dito Vou ainda mostrar Outra obra interessante Le Grand Texte De L'Adorat Choisi Estes presentes Para Grégoire Franconi Eu já fiz a apresentação Deste livro E porquê que eu fui buscar Este livro Porque este livro Tem Tem aqui Portanto Uma vasta Vasta Passagem De Charles Morras Aliás Estou procurando Para ver L'Action Française Charles Morras E tem muitas páginas A falar Sobre os escritos Também E todos os intervenientes Que escreveram Grandes textos Da Action Française Então aqui Le Grand Texte De L'Adorat Os Grandes Textos Da Direita Eu vou mostrar E que tem uma parte Muito grande Sobre Charles Morras Por isso é que eu também Fiz questão Mas há mais livros História das Ideias Políticas Eu tenho ali atrás Algumas coisas Agora não Não consigo Não consigo Ou consigo Se calhar até consigo Deixa-me ver Só pode ser aqui Aqui eu vou tentar Vou tentar Ou consigo Aqui também As Grandes Obras Políticas De Maquiavela À Atualidade Que eu já fiz A maior apresentação E que também Para quem não consegue Ler em francês Ou quem não tem Acesso aos livros E está a vender Em qualquer Em qualquer Portanto Eu penso que esteja aqui Em qualquer Livraria Não é? Deixa-me ver aqui Se eu consigo encontrar No capítulo 3 Capítulo 2 1900 a 1909 Página 283 Temos aqui Portanto Eu já li este livro Já faz algum tempo Portanto 283 Já não me recordo Mas eu sei que tem Uma parte grande Sobre o Morras Que eu lembro-me Quando li o livro Enquete-se-la monar-rish Charles Morras Em português Portanto Aqui eu passo Charles aqui A publicidade Podem ver aqui Quem quiser É uma parte grande Quem quiser Comprar Da Quimera As grandes obras políticas De Machiavelo à atualidade Jean-Jacques Chevalier Lá está Aquilo que ainda há bocado falei Que fala muito Sobre Morras E é lamentável Tanto os livros De ciência política Que nós temos Inclusive Daquilo que já nos deixou O professor Freitas do Manal Que tem muita coisa Sobre ciência política Cadernos, anotações E história do pensamento Ocidental E que nem uma palavra Sobre Charles Morras É lamentável O nosso silêncio Aqui em Portugal Das ideias de Morras E eu sei porquê Que isto acontece Porque ele foi A influência De Salazar E muita gente Então Vê isso com maus olhos Lá está outra vez Um cancelamento Em remeter esses autores Para o esquecimento Morras foi vítima Do esquecimento Em França Tentaram-no Tentaram-no Cancelar Já agora Há pouco tempo Já na sociedade Pós-moderna Tentaram-no Cancelar Remeter para o esquecimento Mas ele continua Como imortal E muitos ainda Falam dele E como eu disse Para mim talvez Haja três grandes Referências Ainda há bocado Falei duas Mas eu vou aqui Falar em três Grandes referências Em França Sobre a história Do pensamento político Para acabar o vídeo Portanto temos Charles Morras Primeira parte Do século XX No meio Do século XX Charles de Gaulle General de Gaulle E Tenho de falar dele Não é? João Paulo Sartre Infelizmente Não é do meu Da minha visão Da minha cosmovisão política Mas tenho de falar dele Que é incontornável Portanto esses três grandes Foram os três grandes Pensadores políticos E filosóficos também Mas mais políticos Morras De Gaulle E Sartre Incontornáveis No século XX Atenção No século XX Não nos outros Nos outros séculos Espero que tenham gostado De mais este vídeo Que foi Portanto Foi uma biografia Vídeo e obra De Charles Morras Eu vou fazer De vários autores Portanto Eu vou continuar A fazer esses vídeos Quando eu puder Sempre que eu puder Isto também dá trabalho Tem que se ler Os livros todos Tem que se estudar As biografias Tem que se estudar E demora tempo Eu demorei muito tempo A estudar a vida De Charles Morras E demora muito tempo Para nós Para nós conseguirmos estudar a vida Eu agora estou a tentar fazer Isto com Aristóteles E vou ter muito mesmo Que fazer Meus amigos Muito que fazer Porque é muita leitura Muito estudo Muito apontamento Muito em reflexão Não é fácil Pois tem que se ler As obras mesmo Originais Tem que se também Ler Tanto há uma bibliografia primária E uma bibliografia secundária Primeiro a bibliografia primária Não é os autores E depois a bibliografia secundária Que são portanto Os comentários Os livros De autores Que escreveram Sobre o autor em estúdio Não é Espero que tenham gostado Mais este vídeo Um abraço E até uma próxima Dentro da literatura Já que estamos um pouco Nessas áreas Mais uma vez Eu passo aqui a palavra Não perca Que daqui Algumas semanas Vai demorar tempo Eu vou falar Sobre Eu já tinha mostrado No outro vídeo Que fiz antes Sobre a carreira Des anciens modernos A carreira Dos antigos E dois modernos E olha Tem muito pano Para a manga É uma época O século XVII Todo o século XVII Principalmente a segunda parte É uma época Muito complexa Muitos autores Muitos livros A contenda Entre os antigos E os modernos Que ao fim e ao cabo Se resume Dos conservadores E dos progressistas Meus amigos Um abraço E até uma próxima E até uma próxima Tchau